Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. O que é a sua rotina, assim? Que horas que você acorda, vai dormindo? O que você faz? Tem algo que você faça todos os dias, assim, tipo, sagrado? Hum, todos os dias? É. Ah, todos os dias acordar meus filhos, colocar pra escola. Que horas eles acordam? Sete. Todos os dias. É, amo. Amo, amo, amo. Esse momentinho, assim. Amo, amo. E sempre que eu tô em casa à noite, fazer dormir. Amo. Principalmente o mais velho, que ele, é o momento desde pequenininho, que ele gosta de conversar bastante. Então ele fala do dia. Eu já deito com ele, assim, ele na cama e eu, ou sentado, eu fico ali por perto. Apago a luz e ele fala, como foi o seu dia? Já o rapazinho, como foi o seu dia? Aí eu falo, meu filho, meu filho, meu dia foi assim, assim, assado. Mas na verdade eu tô muito interessada em saber como foi o dele. E aí deixo ele falar, fala, daí ele me conta os acontecimentos da escola. Então são coisas que pra mim são religiosas. Quando eu não faço é porque eu tô muito exausta. Então, por exemplo, eu tenho uma gravação que eu tenho que sair de casa, vai ser fora de São Paulo, seis da manhã. E aí eu não... eu preciso dormir muito cedo. O Arthur já dorme um pouco mais tarde. Então, às vezes, por conta do trabalho ou porque eu, sei lá, essa coisa da gravação que eu fiz pra Netflix, eu deixei, eu tive que abrir mão desse momento com eles, que pra mim era um momento muito especial. Senti muita falta, eu tenho certeza que eles também, foi só um período, voltei. Gosto de fazer ginástica e gosto de fazer musculação. Na verdade, mentira, eu não gosto de fazer musculação. Eu também não. Confesso, não é isso. Não foi boa a colocação. Eu não gosto de musculação, mas eu preciso. E na medida que a idade vai chegando, eu preciso cuidar dos meus músculos, que são eles que vão sustentar o meu corpo. Então, eu quero ser uma senhora que tenha habilidade, sabe, pra brincar com os filhos, pra correr, sabe, pra me exercitar, ter saúde. Então, eu li bastante a respeito sobre a musculação, que é uma coisa que eu fugi por muitos anos. Sempre fiz, mas assim, fugia. Então, eu lembro do personal me pegando na academia e lá nas danças. Eu sempre fui de dança, hip hop, jazz. Então, numa academia com tantas ofertas, aí o professor ia me pegar lá na sala de hip hop. Eu, ah, já vou. Tinha época de... Tem épocas, né? Agora, ah, são essas dancinhas, né, que tem bastante... Eu não sei como é que eu posso chamar desse movimento. Mas agora tem aula de dança do Tik Tok. Ah, as dancinhas. As danças do Tik Tok. Do Tik Tok. Mas eu sempre gostei muito de dança. Eu fiz balé quando eu era criança e tudo. Acho que é o que me dá também uma postura. Falou nisso, eu tava assim. Mas eu acho que o balé me ajudou bastante. Você sabe que tem uma coisa muito curiosa, mudando um pouco de assunto, só um parênteses nisso. Quando eu saí pra jantar pela primeira vez com o Adriano, meu marido, ele achou que eu não tava relaxada. Porque eu tava o tempo inteiro assim, né? Aí depois que a gente pegou uma certa intimidade, ele falou assim pra mim. Ele falou, nossa, preciso te confessar uma coisa. Eu falei, nossa, Eliana não relaxa nunca, né? Aí eu falei, mas por que? Ah, você tá falando que não relaxa nunca. Porque a gente falava um monte de besteira, imagina. Eu sou muito de falar besteira no meu dia a dia. A gente dá muitas risadas, eu e as amigas. Aí todo mundo fala, ah, Eliana, as pessoas têm que conhecer como você é. Mas assim, se eu ficar falando todas essas barbaridades que eu falo na vida... Tipo, gente, eu vou virar a capa do... Do Instagram de fofoca. Não, o tempo inteiro. Porque eu falo muita besteira, muita bobagem o dia inteiro. E aí, principalmente com as colegas, a gente se diverte. E aí, então eu tava falando um monte de besteira com ele, a gente morrendo de risco. Só que assim, a postura é sempre assim. Aí ele falou assim, agora eu vejo que é teu jeito, né? E eu falo, mas que é o jeito? Eu não sei qual é o jeito. Aí eu acabei entendendo que acredito que seja por conta do balé. É, com certeza. Porque eu fiz alguns anos balé, balé clássico te dá uma postura. E assim, eu fico naturalmente, assim, ereta, né? E é bom pra minha saúde, etc e tal. Mas aí eu acabei que o... Não me lembro do que a gente tava falando, já esqueci tudo. Mas é isso, que eu gosto de faça musculação por conta da saúde. E tenho cuidado da minha saúde, tenho gostado, assim. Eu fico feliz quando eu olho minhas fotos lá há 20 anos e hoje. E falo, poxa, o manequim é o mesmo? Tá, que beleza, bararã. Visualmente tá bom, mas assim, mais do que isso é que bom que eu tô saudável. Que bom que eu tô com... Sabe? Que bom que eu tenho dormido bem. Que bom que eu tô com humor, que eu tô com energia. Ufa! O intestino tá funcionando. Que bom! O início da nossa conversa, né? Pra quem não pegou, a gente começou falando de banheiro, etc e tal. Então, que bom! Que bom! E isso, eu dou graças a esse meu privilégio que eu tenho, que eu sei, de ter tempo para me exercitar. Porque eu sei que isso é um privilégio e que a gente tem que... Acho que a gente, acima de tudo, a gente tem que ter consciência dos nossos privilégios, sabe? E eu tenho consciência dos meus e agradeço todos os dias. E, mais uma vez, o meu programa tá sempre aberto e estendo a mão para as mulheres, porque eu sei o quanto... Porque tem um exemplo em casa. Minha mãe, minha mãe, são mulheres batalhadoras que não tiveram o mesmo... Acesso, né? O mesmo acesso que eu tive, que nós temos, né? Então, que são mulheres guerreiras, infinitamente mais até do que eu acho que eu sou e do que eu quero ser ainda mais, né? Mas, então, para mim é muito importante que eu dê esse acolhimento, sabe? Que eu possa... Sim, ótimo! E saber o meu papel também, saber o meu lugar. Tá, continuando a rotina. E o que mais que vocês querem saber, gente? Acorda as crianças, bota as crianças para dormir, faça ginástica, vou para o trabalho. Mas todo dia serve SBT? Não. Gravação em estúdio é uma vez por semana e tem as gravações de externa. Agora está mais leve as externas, mas eu morro de saudade. Uma vez por semana? Uma vez por semana no SBT Estúdio. Mas aí tem as matérias. Que aí você é rotativa, assim, cada hora é um lugar. É, cada semana em uma... Aí tem meu escritório. Mas, por exemplo... Aham. O que foi? O que eu fui gravar com o Júlio e minha mulher que manda. Ah, não. Ali não. Ali, é isso que eu estou falando para vocês. Não tem uma rotina, né? Quando a gente tem para gravação, a gente tem gravação... Aí eu gravei todos os dias. No Minha Mulher que Manda, todos os dias, de 8, sei lá, 10 da manhã, eu chegava na emissora, 11 até 2 da manhã. Entendi. Quando eu fiz o projeto Netflix, é... Ah, foi por isso que você fez a frente, então? Não. Não. Foi para a férias? Toda vez, não. Toda vez que a gente grava formatos, assim, a gente grava muitos. De uma vez só, assim? De uma vez só. Então, a gente passa, sei lá, um mês gravando. Aí, meu Deus. Aí, é aquele mês que você não dorme direito, não come direito. Aí, acalma. E aí, tem outras frentes que eu tenho que abrir. Que daí é onde o Concielo já foi, que é famoso na internet. Aí, estúdio e tem as externas também. Entendi. E aí, tem as obrigações extras. Aí, tem campanha, fotos, aí escritório, reuniões, enfim. Aí, é... Aí, são outras coisas fora a TV. E o que você gosta, assim, de fazer no seu dia a dia, assim, para relaxar? Você gosta de tomar um vinhozinho? Você gosta de beber? De sofrer lá, caber? Então, gosto. Eu gosto. Lógico que eu gosto. Eu gosto de vinho, eu gosto de gin. Gente, assim, eu não me privo de nada. Desde onde eu vou até o que eu como, eu não tenho, assim... Eu gosto de me manter saudável, mas eu gosto de me divertir. Então, assim, eu não deixo de... Hoje, não. Mas, né? Estou falando antes. Eu não deixo de ir a um bom show. Eu não deixo de ir a um cinema. Eu não deixo de ir a um mercado. Se eu quero ir com as crianças no mercado, no supermercado, fazer uma compra. Eu não deixo de fazer absolutamente nada. Eu não deixo de beber com as amigas. Eu não deixo de fazer um happy hour. Eu vivo a minha vida intensamente da maneira que eu acho que deve ser. Do jeito que eu acho que tem que ser. Então, é... Leve. Sim. Nem sempre, às vezes, né? Nem tão leve, mas... Ah, a gente sempre tenta, né? Mas, mas, faço e gosto e adoro uns bons drinks com as amigas. Adoro muito bom. Você gosta mais de receber na sua casa ou de sair? Agora, a gente não tem muita saída, né? Na pandemia, principalmente, a gente só podia... Primeiro, ficar em casa. Depois, uma bolha social que a gente acabou criando com os mesmos amigos que tinham uma consciência parecida, né? Porque, também, os amigos que pensavam um pouco diferente também não dava pra se sociabilizar naquele momento. Eu acho que a pandemia trouxe esse ensinamento pra gente, porque não era uma coisa só um problema nosso, né? O que a gente fazia impactava diretamente no outro. Eu sempre pensei assim pra vida. Pra quem não pensava assim, acho que essa pandemia trouxe essa consciência. Foi uma oportunidade, né? Uma oportunidade pra pensar. Tudo que você faz, desde o papelzinho que você joga pela janela, impacta na vida, né? De todos nós. Não é só... Ah, eu deixei meu carro limpo, não é o caso da Bu, mas eu joguei na rua. Não adianta nada, querida. Você vai entupir o bueiro, vai causar uma enchente, vai ser um problema, quem sabe, pra você, pra sua família, pra alguém que você goste. Então, assim, essa consciência do coletivo sempre existiu. Então, na época da pandemia, a gente se fechou pra caramba. Mas, vamos supor, sem a pandemia, né? Sem ainda essas questões todas que a gente tá... Põe a máscara, tira a máscara, etc. e tal. Usa, não usa, tal. Graças a Deus, vacinados, né? Eu sou... Vacina, sim. Então, gosto de sair, gosto tanto de sair, gosto de receber, depende. Normalmente, com a mulherada, a gente sempre sai. Quando é família, a gente recebe em casa. Mas, assim, pra falar besteira, etc e tal, se divertir, horrores e tal, a gente... Ai, se divertir, horrores, falando... Nossa, onde elas vão? O restaurante, né? É, se divertir, horrores, num restaurante. É tipo isso. Nossa, é muita aventura, gente. A gente vai num restaurante. A gente se diverte, horrores. Aí, né, tira a frase que sai do contexto. Eliana se diverte, horrores. Né, não é isso? É, sempre é isso. Vai ser isso, no canal de cortes vai ser isso. Eliana se diverte, horrores, com as amigas. Com as amigas. É, vai ter essa pra ser assim, ó. Olha lá, essa risadinha que soa, assim, ó. Com ele fucking fight back. Olha lá, essa risadinha que soa, assim, ó.